Vamos ver o vídeo reclamação, aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação. Pois não, dona Luzia, pode falar. O que está acontecendo? Boa noite, Neto. Aqui é minha casa. E eu estou saindo na rua para mostrar o poste que está queimado. Este é o poste que está sem lâmpada. Você pode me ajudar. Que escuridão! Então, dona Luzia, que escuridão, dona Luzia. A casa dela está clarinha, né? Está ligada a luz. Olha a rua como é que está. Está tudo escuro, dá uma olhada. Tudo escuro na rua, não dá para ver nada, tela preta. Não é tela preta, é a rua que está apagada, gente. Não tem luz. Dona Luzia, reclamação válida. Entramos em contato com a CPFL, né, Maria? Exato, Neto. A CPFL Paulista informa que vai enviar uma equipe, viu, dona Luzia, aí no local, para inspecionar o ponto ali da iluminação pública, que a senhora citou ali na rua Dina Esfate, né? Aqui em Piracicaba. E fará também os reparos necessários que forem de responsabilidade da CPFL. A empresa ainda esclarece que, em caso de novos pontos de iluminação pública, a responsabilidade é da prefeitura. Então, a CPFL vai no local analisar, ver o que é de responsabilidade dela, tá? A companhia ainda ressalta a importância do registro da reclamação, sempre pelos canais de atendimento, que pode ser pelo site www.cpfl.com.br. Também tem o aplicativo, né, da CPFL e Energia, que você baixa no celular, ou ainda pelo 0800 010 1010, você também pode abrir um protocolo de reclamação. Vídeo reclamação, aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri